Muito, muito. Muito obrigada. Vamos tomar banho de flor. Ai, que saudade de me apaixonar. Ai, que saudade de me apaixonar. Eu vou tomar banho de flor. Vou jogar contas e tarô. E pedir bênção pra meu orixá. Ai, que saudade de me apaixonar. Ai, que saudade de me apaixonar. Eu vou tomar banho de flor. Vou jogar contas e tarô. E pedir bênção pra meu orixá. Numa ladeira de albindar, num instante de fervor, derramei tua cerveja. Te chamei de meu amor, meu amor. Me enlacei, foi nos teus olhos. Carnaval se anunciou. Ai, que vontade de te namorar. Ai, que vontade de te namorar. E mergulhar, num mar de amor, dançar na roda com o tambor. Meu coração batendo um liso chá. Ai, que vontade de te namorar. Ai, que vontade de te namorar. E mergulhar, num mar de amor, dançar na roda com o tambor. Meu coração batendo um liso chá. Na varanda lá de casa, numa noite de calor. Dividindo um cigarro, depois de fazer amor. Meu amor, numa lua sem flor, a gente se apaixonou. E mergulhar, num mar de amor. Ei, 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 ei.